Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à série Normas Regulamentadoras e nesse vídeo eu vou falar brevemente o histórico da saúde e segurança no trabalho, no Brasil e no mundo, as principais informações e por que nós estamos hoje com todas essas legislações que dão segurança e saúde em qualquer ambiente de trabalho. A relação entre trabalho e saúde, ela já vem sendo estudada desde muitos e muitos anos, desde a antiguidade, foi reconhecida e identificada pelo médico e filósofo grego Hipócrates, lá no século 4 a.C., onde ele já estudava a toxicidade do chumbo nos mineiros. Então já existia uma preocupação já com esse tipo de trabalhador, os mineiros, devido à exposição a diversos tipos de situações que pudessem colocar a saúde em risco desses trabalhadores. No início da Era Cristã, nós tivemos um outro estudioso, um escritor e naturalista romano chamado Plínio, chamado de Ovelio, ele relatava já os primeiros equipamentos de proteção respiratória conhecidos da época, feito com membranas de pele de bexiga de animais e usados como máscaras para atenuar a inalação de poeiras nocivas. Ele já descrevia nessa época diversas doenças do pulmão entre os mineiros também e o envenenamento em razão do manuseio de compostos, como por exemplo o enxofre e o zinco. É importante salientar também que no início do século XVI, ali com o George Bauer, ele era um pesquisador alemão, ele publicou um trabalho no qual ele apresentava os problemas relacionados à extração de minerais, com destaque para uma doença chamada de asma dos mineiros. Hoje, nós sabemos que essa doença é chamada de silicose, tecnicamente falando, uma doença pulmonar que atinge trabalhadores expostos à poeira de sílica, causando problemas respiratórios. Bom, aí nós tivemos um marco muito importante que foi no ano de 1700, na Itália. Bernardino Ramazzini publicou um livro sobre doenças ocupacionais, no qual ele relacionou riscos à saúde com produtos químicos, poeiras, metais, hoje são os agentes químicos, e outros encontrados no ambiente de trabalho em várias ocupações da época. Ele era um médico muito importante da época, e ainda ele orientava os seus demais companheiros de trabalho, os demais médicos, a fazer a pergunta, qual o seu trabalho? Que na linguagem da época se referia a qual arte exerce, dando um olhar diferente para o trabalhador. Por isso, e entre outros motivos, Ramazzini ficou conhecido como o pai da medicina ocupacional da época. Então, ao longo dos anos, vários médicos e higienistas se ocuparam da observação do trabalho em diversas atividades, e conseguiram chegar a várias descobertas importantes, como por exemplo, o médico francês Patissier, entre outros médicos, como por exemplo, o Villermé, que viram que o trabalho poderia ser considerado insalubre, não só por agentes físicos e químicos, mas também por problemas vinculados à jornada excessiva, péssimas condições de trabalho, baixa qualidade da alimentação exercida, fornecida no ambiente de trabalho, salário baixo, que poderiam desencadear problemas psicológicos, já se estudava desde aquela época. E veio então a Revolução Industrial, que foi um dos pontos mais importantes na história da humanidade, em todos os sentidos, onde as máquinas a vapor tiveram um grande boom para poder ter o avanço de todo o ambiente de trabalho, e mesmo que em virtude dessa revolução, que foi ali no século XVIII, no século XIX, mesmo com esses avanços tecnológicos, o número de doenças e mortes aumentou, justamente por causa das jornadas excessivas, e também por causa do abuso que existia de mulheres e crianças. Então, se tinha o conhecimento de diversos riscos em várias atividades de trabalho, só que existiam poucas ações preventivas, olha só que importante isso, não se trabalhava muito a prevenção, a redução, ou até mesmo a eliminação de alguns riscos existentes, por mais óbvio que existia na época, mesmo na época. Mas se tinha poucas práticas de prevenções. O que se tinha na época, o objetivo era tratar das consequências quando as pessoas já ficavam doentes, ou se acidentavam, e até mesmo quando morriam, infelizmente. Por isso que o trabalho era no sentido, as ações eram no sentido de corrigir e não de prevenir. E com isso, nós tivemos outros pontos importantes, como a Factory Law na Inglaterra, e também algumas leis específicas na Alemanha, na Europa ainda, ao combate da precariedade ao trabalho, principalmente no que se refere ao abuso de crianças, adolescentes e mulheres, dando-lhe condições mais interessantes para poder executar seu trabalho. Aí as coisas começaram a mudar um pouquinho. Nós tivemos aí a National Institute of Occupation, Safety and Health, ou seja, o Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional, é um órgão internacional. E aqui no Brasil, a Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, chamada de Fundacentro, onde se teve também diversas especificidades com a intenção de tornar o trabalho mais interessante para as pessoas no sentido de saúde e segurança. Aí aqui no Brasil, muitas coisas foram acontecendo no mundo todo, e no Brasil nós tivemos aí então marcos importantes hoje para a segurança e saúde no trabalho. O trabalho como um todo, como por exemplo, a CLT. A Consolidação das Leis do Trabalho em 1943, pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Por isso que o feriado é considerado dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, já temos aí muitos anos da CLT estabelecida no governo de Getúlio Vargas, e nós tivemos então as normas regulamentadoras do trabalho, sendo estabelecidas em 1978, onde dava também um pouco mais de autonomia para as empresas, e também em relação à segurança e saúde no trabalho. Até meados da década de 70, pessoal, a legislação da segurança no trabalho existente no Brasil era basicamente corretiva e não preventiva, muito próximo do que se tinha na Europa na época. Então, havia grande preocupação em determinar as indenizações por acidentes de trabalho, mas não em investigar e prevenir as causas dos acidentes de forma efetiva. Então, em 77, foi publicada a Lei nº 6.514, com o propósito de aprofundar-se as medidas preventivas, e para retirar o Brasil da incômoda posição de campeão mundial de acidentes de trabalho da época. Então, essa parte, em 1977, alterou o artigo 200 da CLT, e aí então, em 1978, nós tivemos estabelecidas as normas regulamentadoras, que hoje nós temos 36. Então, a proposta dessa série, meus amigos, é o seguinte, cada NR, nós vamos resumi-la, nós vamos comentar, e nós vamos trazer aqui as informações mais importantes de cada NR, se você busca fazer um concurso público, se você está fazendo uma prova, uma avaliação na sua faculdade, ou se você simplesmente quer entender mais como funciona a segurança e saúde no trabalho, de acordo com as normas regulamentadoras. Essas foram as principais informações da história da saúde, da segurança, no ambiente de trabalho no mundo e no Brasil. Próximo vídeo, vamos começar a falar da NR1. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, eu vou responder a todos os questionamentos de vocês. Agradeço a atenção de todos, um forte abraço, e até o próximo vídeo.